No imaginário popular, comadre Fulôzinha é descrita como uma jovem cabocla, com longos cabelos negros, característica comum a entidades da jurema sagrada de religiões afro-indígenas brasileiras. Comadre Fulôzinha, ela é um encantado que habita as matas e ela protege esse reino, né? Dentro da nossa religião, a natureza é algo extremamente sagrado e comadre Fulôzinha, ela desenvolve essa tarefa de proteger a mata, proteger essa natureza. A mata, dentro da religião de Umbanda, ela pertence ao Oxóssi, que é o orixá da caça. Oxóssi tem essa relação com a mata. A mata tem todo o complexo de alimento que a gente necessita, incluindo o elemento da caça. Porém, comadre Fulôzinha, ela protege os animais e protege a mata do ataque de caçadores que não vão se alimentar daquele animal, da caça que é feita de maneira brutal, cruel. Não só da caça, mas de todo aquele que entra na mata e não tem o respeito pela mata. Também conhecida como mãe da mata, comadre Fulôzinha é uma defensora da fauna e da flora. Entidade que habita em florestas, responsável por castigar aqueles que judiam da natureza. Em Pernambuco, principalmente em cidades do interior do estado, não é difícil encontrar pessoas que tiveram alguma experiência com comadre Fulôzinha ou que conhecem alguém que teve. Dona Dênia, a senhora acredita na existência de comadre Fulôzinha? É assim, quando eu era criança, eu acreditava muito, né? Que vivia no interior. Aí tem uma história do meu tio e a história da minha prima. Minha prima, ela botava, tinha casa de farinha ao lado de uma pedra. Então, ela botava mingau, pé de fumo e um cachimbo. E no outro dia, nem tinha mais o mingau, nem a pé de fumo. E botava fósforo também. Toda tarde, eu subia para a mata, para pegar soldadinho. Então, teve um belo dia. Aí minha madrinha disse para mim, acabou com a Ceci, falou para minha mãe que o Márcio Fulôzinha ia me pegar na mata e ia me amarrar. Só que eu não dei ouvido. Só que toda tarde eu subia, subia toda tarde, com as meninas desciam. Teve um belo dia que eu me abaixei para botar o soldadinho na lata. E vi o cachorro do meu lado. Então, começou aquele cipó enrolar com o cachorro, enrolar o cachorro. E depois, me enrolar também o cipó, me enrolar com o torcendo por cima de mim. E depois, eu fiquei amarrada por mais de duas horas. Já no anoitecer, as pessoas me procurando. Eu via os pessoas, as pessoas não me viam. Eu gritava, eles não me escutavam. E depois, minha mãe subiu para o cipó, não me achou. O que aconteceu? Vigia, quando chegou à noite, a boquinha da noite, foi que me soltou. Curtou o cipó de mim, o cachorro. Foi quando eu saí fora da mata e encontrei minha mãe. Segundo os mais velhos, comadre Fulôzinha vive assobiando dentro das matas para tirar a atenção das pessoas que maltratam a natureza. Os faz se perder nas florestas. Usa cipó para amarrar as pessoas. Dá pisa de ortiga em caçadores, mas ajuda pessoas do bem que se perdem dentro da mata. Ela não é uma categoria de entidade que se manifesta, como os caboclos, os pretos velhos, os mestres. Mas ela é um encantado que atua nesse reino chamado mata no sentido de dar proteção. Música Legenda Adriana Zanotto